E Angola não vai dar certo enquanto não fizer isso. Um dos grandes problemas na África é que é tudo misturado, o legislativo com o executivo com o judiciário. Veja, em Angola é o presidente da república que nomeia os juízes, o judiciário. Isso não existe, isso não tem como dar certo. Em Angola não tem eleição direta para prefeito, não tem pacto federativo, não tem eleição direta para governador, a votação é em lista fechada, você vota no partido sem saber em quem você está votando. Isso não tem jeito de dar certo. E isso é uma fórmula para dar errado. O correto é você ter um judiciário autônomo que possa investigar o executivo e o legislativo. O certo é você ter um legislativo autônomo para poder investigar o judiciário e o executivo. E nada disso existe em Angola. Tribunal de Contas, como é que você pode ter um tribunal de contas que vai investigar e julgar as suas contas se esse tribunal é nomeado por você mesmo? Isso não tem jeito de dar certo. Isso é uma quadrilha. Eu boto meu amigo, meu irmão, meu pai, meu tio, meu vizinho, a rapariga, a amante do meu filho, a esposa do meu filho, o meu neto, a puta, e saio colocando todo mundo. Você tem que ter concurso público, tem que ter administração, tem que ter gestão, tem que ter controle, tem que ter fiscalização. E outra coisa, nem o legislativo manda no judiciário, nem o judiciário manda no executivo, nem o executivo manda em nenhum dos poderes. Todos eles são autônomos, tem que ter autonomia. Quando eu falo do ponto de vista da intelectualidade, é isso. E todo mundo tem que aceitar. Quando o judiciário decidir que uma lei é ilegal, todo mundo tem que aceitar. Quando o presidente da república tomar uma atitude que seja fora da sua competência, o judiciário tem que julgar criminosa e interromper aquilo dali. E tem que ser obedecido. É o princípio da separação dos três poderes. Se você não tiver a separação dos três poderes, acontece o que está acontecendo em Angola, em Moçambique, na Nigéria, que é tudo misturado, e na verdade não são governantes, são quadrilhas. E atrás de tudo isso ainda tem as forças armadas, que não podem interferir no governo. Quando eu falo intelectualidade é isso, é isso que eu falo de intelectuais, de pessoas que saibam o que estão fazendo. E tem o compromisso com o projeto de nação. Agora, a nação, ela só funciona corretamente com a autêntica separação dos três poderes. Se não separar os três poderes, se não fizer um pacto federativo, se você não distribuir o dinheiro entre União, Estados e Municípios, eleger os prefeitos, eleger os vereadores, eleger os deputados, eleger os senadores, tudo eleito diretamente pelo povo, não dá certo.